Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo tutorial pra vocês. E o passo a passo de hoje é desse maxi brinco tendência, estilo borrachique, gipsy, né? Que tem usado bastante, a mulherada realmente aderiu a essa moda, tá? Então se joga que é sucesso. Se você gostou e quer replicar idêntico ao meu, eu vou deixar agora no decorrer do vídeo e também no box de informações a listinha de materiais completa. E uma novidade meninas, que nós vamos ter alguns kits sempre prontos dos tutoriais que nós vamos trazer aqui. E esse brinco, nós teremos o kit sempre pronto dele, tá? Então corre se você gostou, porque são poucas unidades. Então se você quer saber como eu fiz este brinco, é só continuar assistindo o vídeo. Para dar início à confecção do brinco, eu vou fixar a minha base de pino sob o meu isopor, tá? Ou qualquer base de sua preferência. A cola que eu estou utilizando é a Araldite Hobby de dois componentes. Eu já fiz a misturinha das minhas partes. Se você não sabe como faz, eu vou deixar aqui o link do vídeo, onde eu ensino a fazer a mistura das partes da cola Araldite. E vou começar passando nas cavidades da minha base de pino. Veja que ela tem as cavidades de colar o strass, que são esses buraquinhos, tá? Eu vou passando de pouco a pouco. Vou utilizar o strass PP21 Blue Zircon, com o auxílio de um palitinho pega strass. Eu vou pegando um a um e colocando na cola, tá? Na cavidade, sob a cola que eu já passei. Faça de pouco a pouco, porque senão a sua cola pode endurecer. Porque ela endurece rápida, com 10 minutos. Então, você tem que fazer pouquinha cola e passando pouquinho na cavidade. Fazendo de pouco a pouco, pra cola não endurecer e você perder o seu trabalho. Agora, eu vou reservar minha base de pino, pra ela terminar de secar, né, o strass. Enquanto isso, eu vou fazer a colagem dos chatons navetes na minha ponteira, tá bom? Eu vou passar a cola, olha, nesses intervalos, tá vendo? No lugar de colocar os strass, olha como que ele vai ficar, tá vendo? Eu vou passar a cola nesses intervalos e vou colocar o chatom por cima. Então, vai tampar, ó. Perceba como eu faço, ó. Eu vou passando a cola nesses intervalos. Passe uma quantidade generosa, tá? Pro seu chatom colar, tá? Pra você ter certeza que ele vai ficar bem colado. Dessa forma, eu vou pegar com o auxílio de um palito o pé-strass. Eu vou pegando chatom um a um e vou colocando sob a cola que eu passei, tá? Passa com bastante cuidado, pra não ficar torto os seus chatons, pra ficar todos certinhos. Vai passando a cola de pouquinho a pouquinho e pegando um por um pra cola não endurecer. Como eu falei, né? Na base de pino também. Todas as colares que você for fazer tem que ser dessa forma. Pra fazer esse acabamento com as correntes de bolinha, ó. Nos intervalos dos chatons na vete, eu vou cortar seis esferinhas da minha corrente de bolinha. Olha só. Eu vou contar seis bolinhas, tá? E vou cortar. Vou fazer isso dezoito vezes, para os dezoito intervalos de chatom. Agora, pra fazer a colagem dessas correntes de bolinha nos intervalos do chatom, vou pegar um palito de ponta bem fina, tá? Pra poder facilitar e a gente passar de forma precisa a cola entre os chatons. Olha, eu vou passar nos intervalos, é uma quantidade generosa, tá? Pra corrente de bolinha colar mesmo, com precisão. Vou passando dessa forma entre os chatons. Cuidado, tá? Pra não borrar muita cola e o acabamento não ficar bonito. Olha só. Com o palito pega estraza, eu vou pegar um pedacinho da corrente que eu já cortei, as esferinhas que eu cortei. E vou colocando sobre a cola que eu passei, tá? Vou fazer devagar, um a um, pra cola não secar. Igual eu falei, tem que ter cuidado, tá? E fazendo de pouquinho a pouquinho, porque se a cola secar, ela estraga todo o seu trabalho. E vou fazer a mesma coisa depois em todos os intervalos, até o final, tá? Que o processo é o mesmo. É só passar a cola entre os chatons e depois colocar a corrente de bolinha em cima da cola que você passou. Agora que os meus estraza da base de pino já secou, eu vou fazer a colagem do chaton oval 13x18, tá? Na base de pino. Eu vou passar a cola no chaton. Você pode passar tanto no chaton, quanto na base também. Vou fixar, tá? O chaton lá na base e esperar aguardar ele secar. Meu próximo passo agora é fazer a colagem do estraza em metro na ponteira. Eu tô utilizando o PP18 ametiste, tá? Eu passo cola nesse intervalo da ponteira. Parece uma canaleta, né? Eu vou utilizar esse espaço da ponteira pra poder fazer a colagem do estraza em metro. Passa uma quantidade boa de cola. Aí você vem colocando o estraza em metro sem utilizar o intervalo desse estraza, tá? Você vai fazer na junção, olha. Vai colocar um bem próximo ao outro. Dessa forma, tá vendo? Sem utilizar o intervalo do estraza. Dessa forma eu acho que o trabalho, o acabamento fica bem mais bonito. Mas você pode também fazer utilizando o intervalo. Isso vai ao seu gosto e critério, tá bom? Eu vou fazer isso até o final, até o final da canaletinha desse intervalo da ponteira e vou cortar. Agora eu vou fazer a colagem do estraza SS16 Blue Zircon nesse elo da ponteira. Eu vou passar a cola nas bordas, tá? Do elo, dessa forma. E com o auxílio de um palito pega e strass. Eu vou pegar o strass e colocar sob a cola que eu passei, tá bom? Mas isso aí vocês podem fazer de outra forma também. Se quiserem pendurar um pingentinho, tá? Isso aí fica a gosto e critério. Dessa forma que eu vou fazer o meu. Agora pra fazer a franjinha do brinco, eu vou utilizar um elo com o auxílio de dois alicates. Eu vou abrir esse elo e vou passar uma folhinha e uma medalhinha dentro do elo. Vou colocar ele já com os meus pingentinhos, né, pendurado no elo da ponteira e vou fechar bem fechadinho também com o auxílio do alicate. Tá? Tem que fechar o elo bem fechadinho. Vai ficar dessa forma. Olha só. E agora eu vou fazer esse processo com todos os outros elos da ponteira até o final. Prontinho, olha. Fica dessa forma, tá vendo? Agora, por último, eu vou fazer a junção da minha base de pino e da minha ponteira. Com o auxílio dos alicates eu vou abrir o elo. Colocar a base de pino, ó. E a ponteira dentro desse elo. E vou fechar bem fechadinho, tá? Vou fazer esse processo de novo porque quando o elo da ponteira e da base de pino permite, eu gosto de passar dois elos porque eu acho que o acabamento fica bonito. Mas isso vai de critério e gosto também, tá ok? Olha só como fica o acabamento dos dois elos, tá bom? Fica bem mais legal. E aqui está o nosso brinco completamente finalizado. Então é isso pessoal, finalizamos mais um vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no joinha aqui pra gente avaliar o nosso vídeo. E também se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu vou deixar aqui um botão inscrito. Inscreva-se pra você se inscrever e ficar por dentro em primeira mão de tudo que a gente está fazendo por aqui. Quando você é inscrito, você é notificado e sabe quando nós postamos um novo vídeo, tá? Não deixe de nos acompanhar também lá no nosso Instagram, que é arroba Fabrique Biju. Lá na nossa fanpage, que é Fabrique Biju. E também tem o nosso Facebook. Ele lotou. Ele tem 5 mil amigos, eu não consigo mais adicionar ninguém. Mas tudo que eu coloco lá no Facebook, eu também atualizo a fanpage tudo igualzinho. Então é só você curtir a gente lá, tá? E pode entrar em contato pelo chat, pelo WhatsApp. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações, os nossos contatos. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com qualquer um desses canais de atendimento, tá bom? Com a gente. Então é isso. Eu estou indo, mas já já eu estou de volta com outros vídeos bem legais pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho